Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente! Olha, a nega Loura ali tá preparando a nossa ceia de Natal e a gente resolveu mostrar aí pra vocês Primeiro ano, né nega? Primeiro ano, primeira ceia de Natal aqui no sítio e de quando a gente casou, né nega? Isso! É a primeira ceia que a gente vai passar Vai preparar junto, né? É, preparar junto e e passar descansado, né? Porque nos outros anos nem dava pra gente preparar e quando chegava a noite que era a hora da ceia ela tava tudo morto e cansado trabalhava o dia todinho e assim, a véspera de Natal para o ramo que a gente trabalhava de mercadinho Era show de bola, muito bom, né? Bem movimentado aí quebrava a gente todinho É, não tinha mais feio de palavra não Se comia o que tivesse pronto o que tivesse pronto ia dormir e pronto era Natal e Ano Nú era sempre assim Ano a gente só fazia comer e dormir a gente nunca viu uma queimada de fogo nem pra ouvir assim Não, a gente já se acordava com os fogos, né? É, quando acordava, né? Quando acordava, quando não... Tirava direto Tirava direto, é verdade Esse ano, graças a Deus a gente vai poder preparar junto poder ceia Junto também, né? E descansar com a família A gente chamou nossos pais, os pais da nega e nossos cumpadinhos, os padrinhos da Mila pra gente ceia junto Pronto, a nega já tá aqui Já tá aqui, ó preparando o salpicão Tá aqui já o frango espiado, cenoura a maçã Maçã, frango cenoura É, e os ingredientes estão aqui, né? Que eu vou usar Ah, nas embalagens Aí aqui eu já fiz uma salada de bacalhau Que maravilha Tá pronta Show de bola Aqui Tá um bolo Quem foi que tirou esse pedacinho, hein? Quem será? A Mila já provou o bolo A Mila já provou o bolo Show de bola Não resistiu não, esperar a gente ter a ceia Não, deu não, vai esperar É É boa pra É Pra as crianças mesmo, né? Pra as crianças mesmo Porque eu já fiz já pra as crianças, né? É Carminhar a minha comadre Isso Pra ela minha Aqui tá a carne moída que eu vou montar a lasanha, né? É Tá aqui prontinha já, ó Show de bola No forno tá o chest, né, nego? É No forno tá o chest O chest, é Vamos fazer um arrozinho Sim Temperado Eu já tava esquecendo Do chefe Já tá aqui O chest é o chefe, né? É, o chefe Não pode faltar ele, não Não pode faltar, não Ele já tá aqui no forno Pronto Engraçado, ele tá tudo encaminhado Tá tudo encaminhado Porque a nossa coisa a gente mostra Isso mesmo E aí, nega, como é que tá o andamento? Tá tudo indo O chefe já tá assado Acabou de sair, ó Roxinho Roxinho Bem douradinho Bem douradinho É, ficou lindo Isso aqui tá no estrogonofe Já prontou também Já prontei também Salada já tava pronta E aqui o bolo E aqui o bolo E a lasanha Acabou de botar a lasanha no forno Muito bem Tá tudo indo, né? Tá tudo indo E ali escorreu o arroz Aqui escorreu o arroz Deixa eu desfriar um pouquinho Pra passar na travessa, né? É E colocar uma passa Fica bom mesmo Fica bom Fica bom, né? É Fica aquele adocicado, né? É Show de bola Prontinho Pronto, tá aí praticamente tudo pronto, né, nega? Tá tudo pronto, tá aí O bolo Já, né? Tá tudo pronto O arroz O arroz Já tá na travessa Já tá na travessa também Aqui, corrigindo O... Eu disse Estrogonofe Estrogonofe Mas é só o picão, minha gente Não me confundi Tranquilo, né? E aqui o chest Já tá no papel filme também Tá no papel filme também E aqui a salada de bacalhau Salada de bacalhau E a lasanha tá no forno A lasanha tá no forno ainda Falta pouco, hein? Falta pouco Aí a neganha vai botar aqui O queijo do reino O queijo do reino, né? Panetone Panetone, é Né? É tudo simples Mas tudo com muito amor, né? Com certeza É Tem nada de coisa chique É De... Decoração com frutos Essas coisas Mas pra se alimentar Já é o suficiente É o que importa E a confraternização, né? Também Com a família Com a família É o que é mais importante Lembra primeiro de Jesus É o que é a presença principal É a presença principal da ceia, né? Da ceia, é Tirando as comidas Que a gente gosta Que se alimenta e tudo Mas a refeição principal É a de Jesus Porque a gente tem Porque a gente tem ele no nosso coração Tem tudo Tem tudo Fica tudo mais fácil E a celebração de Natal é isso, né? É O nascimento de Jesus É Aí se não lembrar dele Não tá fazendo nada É Só cometendo o pecado da gula É Não adianta nada O banquinho é muito velho É verdade É Ele tá Em primeiro lugar sempre Sim Na nossa vida No nosso coração Verdade Na união da família Tudo Primeiro é ele A dona Sandra vem, né, nega? É Mamãe vem Vem, Alex Não sei se ela vai vir Que é meu irmão Do meio E o pai dela Também a gente convidou Convidou Mas hoje é o dia que ele vai pra Pra feira Ele estava muito cansado Se desse ele vir Ele acorda cedo Dia de hoje, né? É Muito cedo Ele acorda no dia de hoje É Aí vamos esperar Ver que ele vem É Convito foi feito Convito foi feito E se ele não vier A gente compreende também É verdade É É verdade A gente já Trabalhou Já trabalhou Nesse mesmo ramo E sabe E sabe Que não é fácil não Só levantar cedo É Só entende quem Realmente Tá naquele ramo Já passou por aquilo Já passou por aquilo É Porque Acordar cedo, né? Moleza não Não é fácil não Eu acordava Três, quatro horas da manhã A pessoa passava o dia É Porque tinha que passar mesmo Não era assim Não tinha hora pra descansar Durante o dia É Diversário é show de imagem Pequeno e muito A gente falou Nem várias vezes A gente Era virar o Natal E nem a sé A gente tinha condição de fazer É O cansaço É O cansaço deixava não Nem tinha tempo pra fazer Durante o dia Isso E nem ano Pra noite, né? Pra noite Pra quando chegar em casa A gente ia fazer Não dá ramo Não dá ramo Sem sucesso Tem dias que chegava em casa Nove horas da noite Era Tem tempo Não faz nada Porque a véspera do Natal Era puxada Muito puxada Aí a gente fechava Oito horas Nos horários Normal Da semana, né? Mas a véspera do Natal Sempre passava das horas Sempre passava O pessoal sempre deixa Pra comprar um monte A coisa de última hora É Nove horas Isso Não dá ramo Fazer mais nada não Não dá ramo Mas agora vai Agora dá Pé em Deus, né? Tudo no seu tempo, né? Certo Se for o tempo de Que a pessoa Se privou de muitas coisas De viver muitas coisas Muitos momentos Mas porque Deus tinha Isso pra gente Sabia que a gente Ia se privar Daqueles momentos Daquelas coisas Pra recompensar E chegou a hora E apoia Deus é maravilhoso É verdade Agora vamos tomar banho, né? Isso Esperar as visitas Esperar as visitas É Já tá praticamente tudo pronto É Agora vamos lá Pronto Aqui tá Tudo pronto O Santos já trouxe essa torta Não foi, nega? Foi Torta salgada Torta salgada O pudim também Ela trouxe Trouxe o pudim também Na geladeira Não mostra o pudim Certo A nega botou ela aí Os pratos O chalé O chalé O chalé E o restante Tá tudo aqui Agora eu vou apresentar A vocês Os convidados Que a gente convidou Tá aqui meu cumpadre Romário Meu pai Jadir Meu cunhado Alec São os convidados Que nós chamamos Para participar É Participar desse momento Com a gente É Pessoas que Nasceram e se criaram Com a gente Né? Ficou cumpadre aí Topado Pai não tenho Nem o que falar Além de outra pessoa Espetacular Vou mostrar agora Que a mulher Estou aqui na sala Proziano Aqui está a mãe Sandra Sandra A mãe de Alessandra Sandra Gomes Minha mãe Quitera Tá ali Minha esposa Alessandra Vivi Filho do meu cumpadre Rombardo Da cumpadre Gabriela E Ludmila Cadê a cumpadre Gabi Tá fazendo a cumpadre Gabi Tá aceitando a Vitória Não Vitória não Clarinha Clarinha É Vivi Pronto Daqui a pouco Na vamos ser Tá tudo certo Pronto Aqui a cumpadre Gabriela Tudo bom Tudo primeiro Comadre E ali está Vivi Não Clarinha É uma trocada De nome da beleza Né? E aí Clarinha E aqui está o Theo Participando também Pronto Já estamos Ceando aqui Uma parte já se serviu Outra está se servindo Já me servir ali também Já me servir aqui Muito bem Perdeu tempo pra quem? Não Né? Não A nega e a maçana Estão se servindo ali Muito bem Tá bom? Eu já provei ali também A nega caprichou mesmo Foi Chega Sandra Senta aqui A mesa é grande Cabe nós tudo Pronto Pronto Nós vamos ficar aqui Agora ceando Na parte de Jesus Que ele é A peça principal De uma ceia Sem ele Nada Nada dá certo E daqui a pouco Nós finalizamos o vídeo Com vocês Todo mundo Já ceou Agora estávamos palestrando aqui Agora estávamos ali Comendo pudim Que a dona Sandra trouxe E muito obrigado Vocês ter vindo aí Viu? Para a gente ter chamado Vocês ter vindo Obrigado mesmo O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau